Fala galera, olhando aqui pra mais um vídeo no canal Esse vídeo aí vai ser de dicas E como eu sempre gosto de trazer pra vocês Dicas úteis e não inúteis e não repetitivas Então dá um pouquinho de trabalho Porque eu tenho que dar uma pesquisada, muitas coisas E eu acabo descobrindo junto com vocês Então não se esquece cara, de coração Deixa o like embaixo e eu falo de novo Mas é porque a gente tá quase chegando na marca do 100k Se inscreve, por favor, por favor Porque eu tenho uma surpresa muito grande Quando a gente bater 100k pra vocês, tá? E não é só cortar o bigode, eu sei que muita gente acha que é só cortar o bigode Não, não é! Então é isso, fica aí com os vídeos De dicas, tamo junto, eu fui! Então bora lá pessoal, já estamos aqui dentro do Fastnet Para mais um vídeo aí de gameplay, não, não, de gameplay não De dicas, já tô meio acostumada em falar gameplay E a gente tá aqui no parquinho, beleza? Vou ensinar pra vocês aí, de 5 a 7 dicas Eu não me lembro muito bem de cabeça A quantidade, é, deve ser, acho que é 5 Não me engano, e são dicas diferentes aí Das duas que eu já dei, beleza? As outras dicas aí são mais fundamentos E essa dica aqui é uma coisa que vai tornar você um pouquinho mais diferente Saber fazer coisas que você não sabe Que muita gente não sabe Então vai tornar você aí pelo menos um cara diferenciado, beleza? Então mais uma vez, não se esquece, cara Pega o caderninho, anota tudo Ou se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, bota nos comentários Que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Eu sei que é muito difícil, mas eu tento Não vamos enrolar muito, vamos deixar esse vídeo aí um pouquinho mais curto e objetivo Vamos pra primeira dica, cara Cara, é que você, eu acho, se você já viu alguém fazendo Algum youtuber, algum streamer Que é aumentando o alcance do jump, tá? Do jump pad Dá de sim de fazer isso, dá sim de fazer isso Me engasguei Então, cara, o que você precisa é simplesmente de um quicante Eu vou mostrar pra vocês a técnica antiga E que muita gente faz ainda Vamos supor, eu faço uma escada aqui na frente No começo pra vocês Por causa que você provavelmente tá subindo uma rampa grande, né? Então não adianta eu fazer já direto no chão aqui Que dá de fazer Mas eu vou fazer com a rampa Consiste em você fazer dois quadradinhos de chão Botar um aqui onde vai ser o quicante E um no meio E no meio você vai ter que fazer um arco, beleza? Então o jump vai vir aqui E o quicante vai vir aqui Esse método é bem tranquilo também Só vou dar uma olhadinha aí pra vocês verem como é que se faz E primeiro eu vou dar pulo sem fazer essa técnica Só pra vocês verem a distância do jump, beleza? Essa foi a distância que a gente conseguiu usando o jump E agora com essa técnica Que às vezes você vai dar de cara no bagulho aqui E olha a diferença, velho Dá muita diferença É muito bom E você pode usar em diversas situações, tá? Uma delas, mas pô, você tá em perigo A safe tá muito longe Ou você quer rushar no inimigo Que tá muito, muito longe também Então, cara, só deixa a imaginação fluir Por causa que isso ajuda demais Agora eu vou estar mostrando pra vocês A técnica que eu tô usando Porque eu acho mais fácil e mais rápida E gasta um pouquinho menos de material Que você só vai fazer isso aqui, ó Uma rampa que você já vai estar subindo Provavelmente o chão E ao invés de fazer uma parede aqui Uma parede aqui com um arco Mais um chão e outra parede lá Você só vai fazer uma rampinha Você vai botar o jump aqui E... O jump não O... Que cante ali E o jump aqui, velho Eu vou fazer devagarzinho pra vocês aprenderem Mas depois eu vou fazer de uma forma um pouquinho aí Mais natural Pra vocês verem que é mais rápido, tá? E também é... Surte o mesmo efeito Você vai vir aqui Bem de pertinho aqui, ó Vai mirar Não precisa mirar pra cá Só deixa teu boneco reto nesse triângulo E você vai apertar W Bem devagarzinho, ó Até o momento em que ele aciona o jump Ele aciona o quicante E o jump já é acionado ao mesmo tempo, tá? Agora vamos fazer numa velocidade um pouquinho boa Precisa que aquela velocidade foi boa Mas, ó Conseguimos tranquilamente Você consegue ir bem mais longe Aí, ó Mostrando aí de cima A diferença entre um e outro Você gasta menos material Também não tem trabalho De ficar fazendo esse arquinho aqui, né? Não precisa editar Então, ó Essa foi a primeira dica, cara Dica muito legal Que você vai usar muito Eu tenho certeza disso Como eu digo, cara Eu vejo muita gente dando dicas aí Aleatórias e tal Só pra pegar view Essas coisas Eu tento trazer sempre o mais útil E o que eu acho que vai funcionar Na gameplay em si, beleza? E agora a gente vai pra segunda dica, cara Que é a dica da torre E eu sei que muita gente gosta, né? De virar um zebas aí no final do jogo Ou em algum determinado momento Tem que mexer no celular Alguma coisa E você quer ficar mais tranquilinho, beleza? Eu só vou fazer uma rampa aqui rapidinho Uma rampa não Uma torre Deu Eu já fiz uma torre aqui Esse tamanho já tá bom E aqui, cara Vamos supor Você tá aqui E você quer olhar lá o da frente Se for o jump é um inimigo A gente vai ter que botar a cara pra ver E assim a gente se expõe um pouco O que você pode fazer pra evitar isso? Primeiro, você pode Opa, desculpa Não é aqui Você pode botar uma rampa em cima de você Uma rampa não Uma pirâmide E editar os dois primeiros quadrados da frente E você vai ter uma visão Você vai estar protegido, tá? Sua cabeça não está amostra Está protegida pela pirâmide E você consegue observar aí Muito bem, tá? Só atrapalha um pouquinho Esse estrangulozinho Mas você consegue observar bem legal Outra que eu gosto de usar muito Eu uso mais do que essa aí É a gente fazer isso aqui, ó A gente destrói a parede que a gente quer na frente E a gente edita a escada Aí você consegue ver tudo desse lado, né? Do lado direito, no caso, você não consegue Mas tudo na frente O campo de visão fica bem melhor E você está protegido Caso você comece a tomar tiro, cara Só não se desesperar Só constrói Ele já assistiu automaticamente O modo de edição E já vai direto e constrói a sua parede ali Pra você se proteger Viste? Você tem muito campo de visão E também é bem útil essa dica Caso você queira trocar Quero dar uma observada pra cá Você só rotaciona a sua escada A gente tem que destruir aqui Não se esquece Ó Ou se você quiser, cara Você pode fazer isso aqui, ó Mas realmente Eu não aconselho Porque ainda fica um pouquinho De campinho de visão Eu acho melhor Totalmente Sem nada aqui Vamos lá Rotaciona E é isso aí, ó Você só vir aqui por esse lado Quero vir pra esse lado A mesma coisa Só destrói Protege aquele do outro lado Pra não tomar tiro pelo lado E de novo Você tem o campo todinho de visão Beleza? Então você escolhe Se você prefere com a pirâmide Ou se você prefere com a escada Eu prefiro com a escada Mas o da pirâmide Eu concordo Que também é muito bom Tá? Essa dica aí também É bem interessante Eu acho que muita gente Já sabe disso Não tenho certeza Se você não sabe Não sabia de alguma Bota aí nos comentários Pra eu ficar sabendo também Se eu tô ajudando vocês ou não Beleza? Então vamos agora Pra terceira dica É uma dica bem legal Tá, cara? Porque eu vejo muita gente Que não usa Vamos supor que a gente Esteja aqui Nesse Aqui tem um loot Muito bom, tá? Eu infelizmente Não tenho nada Pra botar aqui Como botar uma fogueira Aqui tem um loot Do cara que você matou E em cima tem uma trap dele Cara Você, sei lá Tá no meio de um lugar Onde tenha muita gente Alguma coisa Você precisa muito Desse item aqui Seja pra se curar Ou pra se armar melhor Então você não quer dar tiro E também não quer Fazer muito barulho, tá? Principalmente tiro Você pode destruir Na marreta ali Na picaretada Subir aqui em cima E destruir Mas, cara Uma maneira mais fácil Você só bota pirâmide aqui E edita três quadrados Ó, esses que levantaram aqui Você vai fazer isso aqui Isso aqui Previne você De tomar dano da trap Você pode pegar O seu item E vazar Bem de boa, beleza? Você pode escolher Se o caso o item Esteja aqui, ó E você E você não consegue Pegar por causa disso Alguma coisa Tá te prejudicando aqui Você só faz Ao contrário Aqui, ó Essas três aqui Aí você pega O item melhor Desse lado É uma dica bem legal, cara Porque Às vezes você não tem muita bala Você não Ou não quer mesmo Dar tiro pra chamar atenção Como eu já disse Então essa é uma ótima maneira De se prevenir Beleza? Então vamos pra agora Pra quarta dica, cara Que não é menos importante Na minha opinião É a mais legal Que é assim, cara Você tem Vamos supor Vamos usar essa minha Base zona aqui Que eu fiz Como exemplo Você quer ruxar no cara Ali em cima A partir do momento Que você ruxar E você vai começar A construir assim Tudo ao redor de você Aqui em cima de você Fica exposto E você fica muito Mas muito fácil De morrer, tá? É difícil fazer o túnel Que nem a gente faz aqui Porque aqui O túnel é permitido Porque tem essa parede Pra segurar A escada de cima E quando você está aqui Você não tem Absolutamente nada A não ser que você faça Uma parede E aí comece a fazer, tá? Mas é bem Difícil de fazer isso É bem Não é prático Vamos assim dizer Mas eu tenho A maneira prática Pra você Que já quer subir Fazendo túnel Você vai simplesmente Começar a sua rampa E botar um chão nela A partir do momento Que você passar O meio do chão dela Mirando pra baixo Tá? Olhando pra baixo Você vai Constrói a escada A partir do momento Você já vai construir Uma escada na sua cabeça E você vai, ó Já entrar No túnel Do cara Ó Deu E o cara morreu Vamos só quebrar As paradas aqui Não morre Muito obrigado Então vou fazer agora Um pouquinho mais rápido Pra vocês Essa dica aqui pra mim É uma das melhores Que existem Beleza? Só vou pegar um pouquinho Mais de madeira aqui Aproveitar que já está do lado E eu vou fazer Bem rapidinho Pra vocês Pra vocês verem Quando vocês pegarem a manha É tipo um negócio Fenomenal Ó No meio Já sai na rampa Ó Só túnel Só túnel Só túnel Só túnel Nossa Aí Aí ficou fácil jogar, hein? Olha isso aqui Estamos totalmente Estamos totalmente no túnel Desde lá embaixo Opa Aqui eu vou morrer Ah, vou aproveitar Pra dar uma dica pra vocês Tá bem Não tava nos meus planos Mas é que muita gente Andou usando agora Que é pra descer Na construção Então vamos supor Que você tá aqui E você tem que vazar O cara tá lá embaixo Destruindo a sua construção E você Ai, tô trancado aqui Vou perder muito tempo Se eu voltar Como é que eu desço daqui Sem tomar dano Beleza? Uma maneira que muita gente fazia Era rotacionar a escada Ou fazer a pirâmide E pré-definir ela pra baixo Tipo assim Então a pirâmide vira Essa bagaça Ou rotacionar a escada E sair, beleza? Mas leva um pouquinho de tempo Então o que a gente faz agora? A gente só vem aqui E constrói paredes Paredes, paredes Escada Paredes, paredes, paredes Escada Paredes, paredes, paredes E escada Tudo mais rápido Vamos assim dizer E mais fácil E cara Mesmo que ele te destrua E você esteja no meio Aqui da construção Não conseguiu chegar até o chão Ele já pode salvar a sua vida Cara Porque pode dar menos dano de queda E acaba Tipo Em vez de te dar 100 E você morrer direto Te dar 50 E pelo menos você tem Alguma chance ainda De sair vivo do fight Então aí Duas dicas bem legais E aqui vocês podem ver Como a gente subiu em túnel Em toda a nossa brincadeirinha aqui Usando a técnica Que eu falei pra vocês Cara Então essa aí pra mim É uma das mais importantes Então dá aquela Aquela marcadeça Pinta tudo de amarelo Porque essa é muito boa Então galera Vamos para a Última dicasinha Vou ter que ir lá Para Paraíso das palmeiras Muito provavelmente Deixa eu até pegar aquele jump Que a gente fez O jumpzinho bugado Pra mostrar pra vocês Uma situaçãozinha também Que é legal De ser mostrada Tá Que pode salvar a vida de vocês Que caem em paraíso das palmeiras Ou alguma coisa do tipo Vamos lá Então galera Já consegui pegar a fenda aqui Pra ser um pouquinho mais rápido E a gente vai mostrar pra vocês aí A última dicasinha desse vídeo Que é Muita gente quando cai em paraíso das palmeiras Eu sei disso Porque eu gosto muito de cair aqui Prefere cair nesse prédiozão Um prédio grandão Um brancão Aqui sei lá como é que vocês chamam E muitas vezes Cai mais de uma pessoa E vamos supor Você perdeu totalmente o fight aqui Não perdeu o fight Eu digo O cara pegou o loot Muito antes de você E você tem que vazar daqui Cara Você não quer morrer de queda E nem correr o risco De tomar dano de queda Porque você consegue sim Não morrer aqui É só ir resbalando Assim Mas você toma dano Beleza O que a gente pode fazer Pra gente sair De uma forma melhor Tentando já Achar loot Dentro do próprio prédio A gente vai fazer Exatamente assim Porque não dá De construir chão Obviamente Senão não estaria dando essa dica Porque seria o óbvio O jogo não permite Por causa dessas Dessas varandinhas aqui Não dá de construir chão Beleza Então a única coisa Que a gente vai fazer A gente vai construir A pirâmide A pirâmide Ela aceita pegar O pedacinho da varanda Então você tá aqui Perdeu a arma ali da frente O cara pegou a pistola E você já vaza Aqui E já pega A arma Vamos supor Uma taticazinha E mete bala No cara Você quer descer mais uma Pirâmide Quer descer mais outra Pirâmide Quer descer mais outra Pirâmide E assim vai Beleza Então essas são as dicas Eu realmente espero Que você tenha gostado De coração Eu tento aí trazer as dicas Que no meu ver São mais úteis aí Então bota aí nos comentários Se você teve alguma ajuda Aí na sua gameplay Se eu vou conseguir Te ajudar a melhorar Beleza Porque isso é sério É muito importante pra mim Então é claro Se você é novo Cara Sei que muita gente Chegou aí pelo vídeo Do Flakes Não se esquece De se inscrever no canal E nem de deixar o like Eu trago sim gameplays Com bastante kills também Só que esses vídeos de dicas Eu gosto de trazer Pra ajudar a rapaziada Mas é isso Agradeço a presença de todos Até o fim do vídeo Tamo junto Eu fui We couldn't get any closer We couldn't get any closer Tchau Tchau